Fala, gurizada do Curte Marvel, beleza? Aqui é o Luke falando e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês. Então, pessoal, aqui é um vídeo de dicas, né? E vamos tentar aí derrubar esse noturno aí um pouco mais fácil, que é um herói que bastante gente bota ele na W e acaba botando aquele nó lá que não apara. Então, o intuito de hoje é tentar mostrar como forçar você mudar o modo de ataque, que é o modo Nilfing, que ele fica muito esquiva, pra botar ele no intrépito, que ele acaba esquivando bastante. Aí você não precisa atordoar ele pra acabar batendo nele sem ele esquiva muito. Então, vamos tentar aí na prática. A intenção aqui é tentar... Quando ele esquivar, você sair correndo pra cima dele e ele vai acabar mudando o modo de ataque. Vamos iniciar aqui com o Capitão WWE, que é geralmente o que o pessoal usa na W. Então, vamos lá sem mais delongas e tentar fazer essa... Mudou ali. Beleza. Sem estar atordoado. Vocês veem que ele esquiva muito pouco. Não ativou aquele buff de esquiva do E1. Ai, ai, ai. Não ativou de novo. Aí quando ele soltar o E1, você esquiva. Parte pra cima, tenta forçar de novo, ó. Ó. E já era pra ele. Então, é isso aí, pessoal. Tentar forçar aquele troque de comando de ataque, que é do Nilfing para o intrépido. Vocês viram aí que ele nem esquivou, nem tentou esquivar. Que nesse modo ele fica muito ofensivo e acaba esquivando pouco. Então tá, galera. Espero que gostem do vídeo. Se gostaram, dá aquele like bacana, né. Quero também mandar um alô aí pro filho do Luz, que tá curtindo bastante o canal. Ele elogindo bastante o nosso serviço aí. E agradeço aí a todos os inscritos. Mando um alô pra todo mundo aí que tá curtindo. Forte abraço a todos. Até mais. Até o próximo vídeo. Falou!